É uma pergunta um bocadinho difícil, porque tenho recebido aqui tanta, tanta, tanta coisa boa que não é fácil describi-las. Muitas delas não têm palavras até para se transmitir. Primeiro, a desenfaltura física, que em qualquer outro lado, em casa não a teria de maneira nenhuma. Eu sinto que me movimento melhor que muitas pessoas, muitíssimo mais valores que eu. A nível respiratório, respiro perfeitamente. A nível de movimentos, movimento-me muitíssimo bem. Tenho carinho de toda a gente, desde a direcção aos professores, a pessoa que aqui trabalha. Tenho tanto, tanto carinho como nunca tive na mídica. Portanto, é um conselho que eu dou a toda a gente. Não há idade, seja mulher nova, seja velha, se puder começar cedo, quanto mais cedo começar, melhor será, porque mais tempo aproveitará todas estas venências que se recebem no ginásio. É de todas as melhores coisas que se possam fazer para a saúde. Façam como eu, se querem ser saudáveis, porque é de todas as coisas melhores que se possam fazer para se manter uma vida saudável e independente.